O Tentador! O Tentador! Príncipe! O Heraldo de Slaanesh! O Heraldo de Slaanesh! Estraga eles! O Heraldo de Slaanesh! Eu vou morrer! A ambos os lados, a Lash que prevaleceu! Eu estou frio! E você pode morrer? Talvez seja o meu vassal! Talvez seja o meu vassal! Talvez seja o meu vassal! Opa! Esqueci esse meu vassal! Bem-vindo! Os deuses! Quem? Os deuses! Boa! Agora com esse dinheiro aí, muito... Será muito bem utilizado! É... Vamos pegar aqui! Pode tirar esse cara aqui! E dar essas daqui! O Heraldo de Slaanesh é o único que não tem projétil, né? O Heraldo de Slaanesh é o único que não tem projétil, né? O Heraldo de Slaanesh também não tem, na verdade... Triste! Quem é que se apresenta esse Heraldo? O Heraldo de Slaanesh é o único que envolveu! O único que apresenta o Heraldo de Slaanesh! O único privilégio do Slaanesh! O único privilégio do Slaanesh! É só o Slaanesh, mas aqui não tem! Tristeza! Amém. Espadada laser, acho que é uma de fogo na hora, alguma coisa assim. Mas acho meio estranho essas unidades mecânicas no Fantasy, eu não gosto muito não. Para os demônios, já falei algumas vezes disso aqui. Eu gosto mais quando é um monstro mesmo, mutado, sem precisar de partes mecânicas para ajudar ele. Acho que não encaixa muito bem para mim. Minha senhora, libera um espacinho para mim. No seu recrutamento global, porque na cara precisa recrutar, que a minha dele é mais importante que o seu. O eterno feistão. Seis turnos, velho. Seis fucking turnos, só para puxar os games cravos. Meu chapéu, cara. Graça e crueldade. Eu devo... Eu devo... Eu devo... Seis turnos, o Amonhá está pronto também para vir ajudar aqui. Vai ser mais tranquilo. É porém me ataca de novo aqui agora. Vou testar um negócio. Espadada. Então, seis! 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 Reboforçada! Apenas desilidade profunda! Deixa! Então nochmal... Desilheirão! Eu gosto de demônio assim, demônio assim ó, cobrona sinistra, um bicho sinistro que tá mandando a bandeira do inferno, um bicho sinistro moicano aqui com as quelíceras de caranguejo Aí você põe robô, tipo, né, né, se o império quiser fazer um desses ele faz, tá ligado? Guerra declarada, oráculo de Tzint, bando dos Kurgan, ora, ora, ora Quem imaginaria que isso aconteceria um dia? Acho que é a primeira vez que eu vi isso numa campanha Acho que o Tzint ficou puto que o cara não tá atacando a muralha, como deveria E jogou o balde pra cima Eu acho que eu queria mandar o Exército da Amorá pra bater em Laurilor, né, mas agora pode ficar seis turnos parados, né? Esquece Agonínsia, guardião do segredo que tem mais um cristal e cintilante, eu já li na verdade Ah, eu já li Precisa ler de novo, né? Mais um turno aí, aguenta as ponta Tá, próximo turno aí eu não preciso atacar a cidade que eu preciso ali Ah, eu não preciso atacar a cidade que eu preciso ali Você tá com quantas cidades mesmo? Cinco É foda que o negócio não tá 100% aqui, senão é só pegar a cidade e depois... Eu sou uma embaçada de novo Mas tá de boa, tem um muralha em todos os pontos aqui Tá acontecendo uma baguncinha na água ali, deixa os caras Nossa, olha o Dajua deslanete de seito eu ganhei no... Seito 41 entre 225 na outra, galera Caralho É muito devoto, eu posso encher desse exército de devoto que... Não vai pesar pra mim ainda Vou fazer mais um aqui Pra ajudar na linha de frente Pra ajudar na linha de frente Mais um aqui Mais um aqui E desse aqui você não foge, amigo Nem ainda fala que tem que lutar, é brincadeira, bicho E desse aqui você não foge, amigo Vitória pica, morre todo mundo, provavelmente Vitória pica, morre todo mundo, provavelmente É Ah, foda-se Não gastei nada pra fazer exército Tchau Mais uma dada de Slanesh Mais uma dada de Slanesh Tchau Quando aquele exército lá de trás de Slanesh morrer Acho que o vassal de Norsk vai poder focar Em atacar a Slanesh Embora tá meio caminho Pra transformar eles em vassal Tchau 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 Meu palco está pronto Não me Gentlemen Por que eu não consegui declarar a guerra naquele cara, meu deus? Excesso! Seu vida é por isso. Eu tenho que fazer uma manobra muito além disso, então eu vou ter que pegar esse cara aqui, que também é meu vassalo. Que vassalagem, confederar, aí eu venho aqui, ponte de bronze, dou a ponte de bronze pra ele, eu acho. Sim! Aí não deixa eu pegar as torcidas porque é a capital dele. Meu chapéu, vai ser impossível eu construir isso aqui então. Porque não tem ninguém que pode me convidar pra brigar com ele. Não vai dar certo. Bem-vindo. Talvez possamos partilhar com as mãos de quem você representa. Lady, você pode falar antes da minha espécie. Para me oferecer, para brigar. O que? Bem-vindo! Por que eu não posso declarar a guerra em você velho? Por que eu não posso declarar a guerra em você velho? Você quer eu? A tua vida é perfeita. Se você acertar isso, nós podemos fazer um pacto que verá todos satisfeitos. Tem uma coisa muito errada aqui velho. Sei lá velho. Esse Marco aí esquece por hora. Não dá pra fazer não. É realmente amaldiçoada a parada velho. Não tem nada que eu posso fazer pra declarar a guerra nele. Se eu soubesse que o Marco tava aqui, eu nem toquei na hora. Paciência. Então, sai daí pai de família. Tristeza apenas. Não tem nada. Mas na hora que você clica pra atacar, ele fala que você pode declarar a guerra nessa facção. Mesmo que eu tenha quebrado a vassalagem. O negócio tá top. Um avião desisto. Tá bom. Éh se eu soubesse isso pela natão. Ou sempre você tá top. E tudo, cadê? Como se você tiver com certeza? Puxa-se. Oh sorry, por favor. E ai caído. Um avô. Um avô. Um avô. Um avô. Um avô. Eu coloquei até nos Kurgan, velho. Ah, não. De novo, velho. De novo, os caras executou meu herói lendário. Que ódio, mano do céu, velho. Vou colocar só no guarda-costas pra ela, velho. Não é possível, velho. Mais quatro turnos fora. Infelizmente, um dos jogadores de RPG da minha mesa não respondem no WhatsApp, né, velho. Mandar mensagem pra Rafael que cagou pra mim. Tá foda, velho. Jovem, dá uma atenção no Whats e depois já foi-se o tempo que era fácil achar jogador de RPG. Que não precisava nem convidar, o cara já tava se oferecendo. Busca da Afluência. Apresentando a essência capturada do Círculo da Ganância que oferece promessas cintilantes de riqueza infundável adornadas com um toque de ganância tola. Malfeição, mais 2%. Renda decorrente da espalhação de povoados, mais 25%. Três turnos. Ué, o melhor de Laura e Laura voltou? Ah, não tá liso. Não precisa ver como é que ela se escondeu na água ali, mas tudo bem. E a Tzarina, que deveria estar por aqui. Estou aqui. A Tzarina, que deveria estar por aqui. A Tzarina, que deveria estar por aqui. Você precisa de mais duas dessas. Você precisa de mais duas dessas? A única suplicação absoluta irá suprar. O mais privilégio do Slamrush. O nome é... e isso será feito. Venha! Venha! Estou preparado para algo melhor? É uma coisa que eu deveria estar fazendo, que eu não estou fazendo. Ah, mas eu não tenho mais espaço, então deixa. Era pegar uma secretária dessas e ficar mandando nas cidades para fazer saída para mim. Acelerar aí é muito mais o processo, né? Pode melhorar esse daqui, esse daqui... Esse daqui... Esse daqui... Esse pode tirar. Vou colocar um negócio para recrutar... Guerreiro do caos. O mais privilégio do Slamrush. A sensação me ajuda. Seeking... Sweetest... Agony. Seeking... Sweetness... Agony... O que é isso? O que é isso? Aí durante o combate eu vou usando. Todo mundo quer passear de barca, que tá foda. Só que o jogo não tem batalha naval. O que é isso? 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 Eles estão totalmente perdidos, eles não sabem o que eles querem fazer da vida O que é isso? A gente tá com bônus de arma e dano de vestida. Aí o negócio tá bom. Mais um veio pra água aqui. Não quero lutar com ninguém, foda-se tesouro, já tô passando dinheiro. Vamos ver se ele vai continuar aqui ou se ele vai voltar pra terra e eu ataque com a margarina. Não dá pra deixar os caras ficarem passeando aqui. Se eu quiser atacar um, eu tenho que atacar os dois. Uma vez. E eu não vou ter como repor ali. Só que tem muitos Zoot ali. Vamos lá, só servir uma vez. Essa marca de Nurgle pode colocar pra você. Eu quero um guarda das clareiras. Eu quero um guarda das clareiras. O que você é urbano? É proguntei pela frente. As flutuas eternas. Os hunters! A base. Tô até com medo de chegar perto com o meu general. Vem e desespero! Traga-nos, souls! Souls! Se tem uma coisa que The Boy sempre tá, é pica, né João? Porque é só isso que a série mostra. Vem por causa da alegria degradação! Mova com três! Viva minha paixão! O inferno da guerra! O inferno da guerra! A verdadeira guerra! O inferno da guerra! Vem por causa da guerra! Vem e rio! A verdadeira guerra! Associação! O inferno da guerra! A sensação de força. O reino de alegria pode resta-se Por Magnus! Exaltos de timonets de flanete! Exaltos de timonets de flanete! Finalmente me faltarei que meus giros conseguem bater Estão batendo aqui na... Tato igreja mata virgem Prontos de atingir! Azrae, ataca! Espere, astro! Eu desejo essas circunstâncias Certo! Solta para Slaanesh! Põe-se! Azucumar! Endless training! Lord Slaanesh! Estes aqui desistiram de vir para a briga Eles só voltaram para a luta e falaram Eu não vou voltar lá mas nem fudendo! Seja desistiram de vir para a briga! Juntas! Eu não vou voltar lá! Eles se chãoão! A BRINGER! A BRINGER! A BRINGER! Apoio de os que, no oito e oito! Os pecos de decadentos! Efe como um é que está! Temos de chuvas de recerto! Vend'la Submarin Vou tomar uma águia aqui Espanca a águia de porrada Para o príncipe escuro Vend'la Submarin Exaltar os demonetes Vend'la Submarin Vend'la Submarin Vend'la Submarin Vend'la Submarin Vend'la Submarin Vend'la Submarin Logo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL O que foi? O que foi? Boa! Boa! Confesso que eu duvidei um pouco. Achei que o meu senhor ali ia derretendo essa batalha, velho. Mas eu deixei ele bem afastado dos arqueiros deles e o que foi isso? Vou matar o máximo aqui agora. Os outros, ele vai ser chute de alcançar. Se eles não precisarem perseguir, tem que ficar vindo pra me dar a marca. Dê-nos soles! Soles para Slaanesh! Achei-los! 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 Muita posição Uma marca de zanete para você Uma marca de zanete para você E sai da minha frente Essa vitória ainda está morta O rei é meu Cajado da Condenação Por que eu estou tomando atrição aqui? Devido a Construções é um personagem dos Elves da Floresta Hã? Tem a Construção que dá atrição Não estou sabendo isso não Não saquei, mas beleza Tão incidência Tão desculpa Outro desejo Não saquei Não O maior privilégio de Zlanesh O maior privilégio de Zlanesh O Herald O Herald O Herald O Herald O Herald O maior privilégio de Zlanesh O maior privilégio de Zlanesh O maior privilégio de Zlanesh Espalhar seitas, bom o Gasgrade, mais tarde em que leve, boa, acelera o processo, torre de Ashire, é, pode ser, Forge do Bronze, bom é o Winsland, o Winsland também queria, ter que ser uma invassalda Então tá safe do safe Name-la, e isso será feito Que invadir é essa? Falha em perceber emboscada, eu quero que você me dê por ter falhado emboscada Esse cara aqui Opa, dá pra pegar dois, maravilha Pode controlar, não dá pra mandar controlar, então vem vocês dois aqui Vamos lá, vamos lá, para emboscada Vamos lá, vamos lá, para emboscada Parece que tem um monte dessa carruagem aqui, né Vai ser show de pegar todas elas certinhas sem poder pausar emboscada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é que deu bom ainda? É só curtir o massacre agora Tá fazendo o cara voando Tem alguém pra onde correr, joga Fazer tempo que eu escutava o cara do Império gritando que tava correndo pra mim Atáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Onde você está indo? Não tem negócio para fugir ali no final Onde você está indo? Não tem negócio para fugir! Apenas descanso! É melhor emboscada desonarecida quando você pode pausar a emboscada, aí vai ser maravilhoso Mas felizmente o Zenjião Gameplay 2 colocou no lendário, aí não posso pausar para emboscada Tem 17 ainda, como é que é possível ter 17? Apenas descanso! Apenas descanso! Apenas descanso! Apenas descanso! Apenas descanso! Os Apenas descanso! Estão expulsando descanso! O Zenjião! O Zenjião Gameplay 2 O Zenjião Gameplay 2 Apenas descanso! É isso Fugiu só o general deles, se não estiver em marcha é uma maravilha, que é uma marca de zonete para a gente Ah, depois que você mata o general, a marca continua, a dádiva ali Tem uma dádiva no Kostal, o Kostal tinha morrido, aí ele voltou e a marca está lá no exército dele Muito bom Bom, claramente quando eu conseguir transformar a Kisleve em Vassal eu vou acabar a campanha Porque eu não estou a fim de brigar com o Ogre igual eu briguei com o Kisleve Eu não aguento mais Ah, então, suave É bom que vai ficar acumulando lá para mim os negócios O cara meteu o drible ainda no meu barco Ah, aí ele pediu para morrer né Me desculpe E aí 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 E aí